A história da música de hoje É a música Guarda-chuva Guarda-chuva é uma música que muita gente Acha que é uma história sobre Deus com o seu colo Mas não é Deus cantando pra gente Eu comprei essa música cantando com meu filho No dia que eu cheguei em casa Fui buscar o Francisco na escola E a Jaque mostrou O exame e ela disse que tava grávida O Francisco chorou, foi muito legal Foi muito emocionante Eu, depois que todo mundo dormiu, eu vim aqui pra esse lugar Esse é o meu estúdio, né, aqui em casa Subi, peguei o violão, coloquei o papel E a caneta ali e comecei a compor Uma música que tava saindo E saiu essa canção A música Guarda-chuva foi uma música que eu fiz pro Bento Nem sabia que era Bento, né Sabia que era menino Sabia que a Jaque tava grávida E aí eu subi, poxa Tem mais um aí vindo Aquela coisa de pai É muito legal ser pai Mas sempre receber a notícia Inclusive ele tá gritando Ele tá lá brincando Essa notícia de Poxa, você vai ser pai Assusta na hora Todo pai, mesmo sendo pai uma vez Ou duas Quando recebe a notícia Leva aquele impacto, né Porque é mais uma pessoa sobre a minha responsabilidade Eu tenho que fazer mais Eu tenho que trabalhar Eu tenho que cuidar Eu tenho que Tenho que tá bem comigo pra cuidar dele Então assim Quando a gente recebe uma notícia É muito É uma notícia feliz Mas uma notícia que gera um compromisso Uma responsabilidade, né Eu subi aqui nesse lugar Peguei o violão Compus Guarda-chuva, né Dizendo pro Bento Que ainda não sabia Mas hoje sei Dizendo pra ele Que o meu colo Vai ser sempre dele E quando a chuva não cessar Eu serei guarda-chuva E eu vou molhar no seu lugar, filho Fica tranquilo Eu vou cuidar de você Quando as coisas estiverem difíceis Eu vou tá aqui Fica tranquilo Vai tá tudo bem Eu tô com você Então essa música também É uma música de pai pra filho E eu tenho dois filhos Então se eu fiz Meu herói pro Francisco Fiz Guarda-chuva pro Bento Eu acho que eu não vou ter mais não Mas se eu tivesse mais um Eu tinha que fazer mais uma música É isso Essa é a história Da música de hoje Espero que você tenha gostado Não se esqueça Quer saber de qual música? Comenta aqui embaixo Tá bom? A gente se vê no próximo Um abraço